Olá pessoal, tudo bem? Mais uma demonstração aqui no meu canal de um arranjo floral. Eu vou estar trazendo para vocês aqui nessa oportunidade um arranjo despojado para cerimônia. Esse arranjo ele vai ser um cesto, tá vendo esse cesto aqui ó? Só que o cesto ele vai ser de ponta cabeça e o arranjo em cima. Um arranjo despojado, juntamente, vai ser intercalado o arranjo e jardineira. Arranjo e jardineira e no altar vai ser um arco no pergolado. Então eu já fiz o tutorial da jardineira, agora a demonstração do arranjo. Vocês acompanhem aí esse conteúdo, aproveitando o ensejo aí de estar trazendo os tutoriais para não fazer um vídeo só e não ficar um vídeo muito extenso. Então eu fiz o vídeo da jardineira, do arranjo, vou fazer o vídeo do arco, vou fazer o vídeo da demonstração, da disposição dos arranjos. Então nos acompanhem aí, deixe o seu like. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você é muito bem-vindo. Sou o Carlinhos Florista, talvez você não me conheça ainda. O curso de arranjo e demonstração nós estaremos começando com a folhagem, a folhagem e a jardineira, tá gente? Então não é um arranjo redondo, tá pessoal? É um arranjo despojado. Olha pessoal, estamos utilizando um floral baby para fazer esse arranjo. Sempre se precavendo pessoal, vai esconder o pratinho. Como o arranjo não vai ficar dentro do cesto e se o cesto estará de ponta cabeça, então o acabamento é essencial, tá gente? Vocês acompanham aí até o final. Eu tenho certeza que serão dicas valiosas para vocês aí que já me acompanham. Vocês que vão estar acompanhando aí aqui no meu canal os arranjos. Eu sempre priorizo o acabamento nos meus arranjos. Faz toda a diferença, né pessoal? Você que já é florista, você que é iniciante, tem se identificado. Isso aí. E aí Vocês viram, primeiro fiz a volta Toda no arranjo Um maço de gardênia, tá gente Olha, no decorrer do vídeo eu vou estar Passando pra vocês a quantidade De flores que estarei utilizando Nesse arranjo, tá pessoal Então, um maço de gardênia Então assiste até o final Cada flor, cada passo que eu estarei Utilizando as flores Estarei falando a quantidade Um maço de gardênia, tá minha gente Lembrando Que no meu curso online Temos um grupo exclusivo no WhatsApp Que eu passo consultoria Pra cada participante, pra cada aluno As vezes a pessoa tá iniciando Sobrenome de flores, quantidade de flores Que são utilizadas no arranjo Tipos de arranjos, entre outras Sugestões Ou uma consultoria Eu tenho prestado a cada participante do curso No vídeo passado Eu comecei pelas rosas Nesse aqui eu vou estar acrescentando A boca de leão primeiro Um maço de boca de leão Gardênia Um floral baby Um maço de gardênia Agora um maço de boca de leão Deixa eu passar um pouco Deixa eu passar um pouco O que eu sou Eu sou Aafft 1988 Já um maço de certificatial island This is a cava azul MarÖ Elewią Armen Um O Eu Uh Em Um Um Uh He Em o maço de boca de leão e agora nós estaremos acrescentando 30 botões de rosas 30 botões de rosas 30 botões de rosas as rosas eu estou espetando abaixo da boca de leão porque se eu espetar ela no mesmo nível da boca de leão o arranjo fica arredondado e não é proposta para essa cerimônia cerimônia são arranjos despojados então eu espetei a boca de leão só que a rosa está abaixo da boca de leão para que a boca de leão sobressaia e o arranjo dá esse movimento de um arranjo despojado tá pessoal 30 botões de rosas um maço de boca de leão agora nós estaremos acrescentando um maço de austromélia cor de rosa agora pessoal um maço de austromélia lilás e aí 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 e para finalizar pessoal um maço de aster um maço de aster para finalizar o nosso arranjo e aí e aí e aí Vamos lá. É isso aí, minha gente. Finalizado o arranjo, olha. O arranjo despojado para a cerimônia. Depois que nós tivermos a montagem, acabada a montagem da cerimônia, a disposição dos arranjos, estarei fazendo um vídeo para vocês que acompanharam esse tutorial, que acompanharam o tutorial também da jardineira. Estaremos fazendo um tutorial demonstrando como o arco também, que estaremos fazendo no pergolado, nessa proposta aí dessa cerimônia, no cenário. Isso aí, minha gente. As melhores técnicas e arranjos orais, curso online. Ah, se gostaram do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no meu canal, se possível, compartilhe aí nessas redes sociais. Até o próximo vídeo, galera. Lembrando, toda quarta-feira, live no meu canal, aqui no meu canal, às 21h40. Grande abraço, valeu pelo carinho de todos, até a próxima, pessoal.